Música Daí galera, chefe de novo a mente na área, a gente vem com a partida número 2 Entre o jogador do Nureguês, chamado de The Viper contra o seu compatriota Chamado de MBLLC no turninho Legacy of Dunos 2, 1x0 para a MBLLC Primeira partida foi Castel Age, primeiro que seu adversário É assim que se definiu aquela primeira partida Segunda semifinal do torneio No outro game a gente vai conferindo 1x1 entre os dois players Esse e o Contra Vive e os dois vencedores Esses confrontos vão para a grande final do torneio Formato de Unus War no tradicional mapa de Arábia O próximo torneio será Arena Invitational Que traz também toda a formatação das novas civilizações E também regras de torneio baseadas pessoal em novas formatações Na questão de tecnologias Vamos conferindo o POP 11 para os jogadores no contexto atual do Eiffel Paris A estratégia mais adotada é a parte de Scout mais Arqueiros Vamos conferindo ali, alguns jogadores estão adotando também a escola clássica de volta No escopo de estratégias Vamos conferindo ali, estão muito próximos dias para o jogador da Noruega Já conhecido como The Viper Olhem só ali a sua questão de 4 ovelhas em conjunto Já está lá na base do seu adversário Tentando ali agora inclusive dar um jeito de arrancar ali algum HP Alguma coisa do Scout Mas não deu muito certo pessoal Olha ali ele tentando ter um cuidado Ele trouxe ali o seu Scout para evitar que alguma questão como essa Viesse ali agora exatamente para atrapalhar a caçada Então você tem que ter um cuidado ali agora A gente já começa ali os dois fazerem um... Como a gente confere ali o Scout Ficou com um DHP Scout Ele vai para ele me parece que vai trabalhar com a técnica de Drush Galera, vamos conferir, ele vai fazer uma variante estratégica Drush e vai tentar a sequência ali Vamos conferindo se ele vai Cast Away ou se ele vai Drush FC ou Drush Feudal Vamos conferir, ele tem apenas um DHP ali no seu Scout Ele pega ali agora e volta para trabalhar no quesito econômico Vamos analisando ali como é que vai funcionar Vai organizar agora ali a parte de Loom E vai três milíteas galera, ele vai três milíteas Vai a técnica de Drush O norueguês de Viper Seu adversário deve trabalhar naturalmente com a técnica dos Scouts Ele vai ali conferindo o posicionamento das unidades militares Ali dificuldades já com relação à inserção naquele setor Ele tem ali a navegação agora pelas laterais do mapa Seu adversário vai já se organizando Vai arqueiro O jogador norueguês vai arqueiro Usou mais a técnica de forward Galera, vamos conferir Ele vai atacar com torres lá embaixo da barraca do seu adversário Vamos conferir como é que vai trabalhar ali Arque Mais ali a questão de ataque contra o jogador adversário Ele já vai ali soltando Tem que ter um cuidado ali naquele setor Vai agora ali já identificando o jogador adversário MBL é o sem inserção do Leviper Ele tem ali agora Picks avançando Contra os Scouts do seu adversário Tem que ter um cuidado agora lá também na parte defensiva Vai full work Mas Blacksmith vai soltar ali a questão de coleta Ali Dificultar a coleta de madeira do seu adversário E já tem que fazer ali como a gente confere toda aquela questão ali Olhem só a situação Bela tentativa de defesa sem sucesso ali do seu adversário Vai partindo ali para um jogo de forward Galera vai partindo para a parte de ataque ali O jogador norueguês Ele vai para tentar definir ali com o arqueiro Olha a dificuldade defensiva Imposta sobre o MBL Ele vai pegando ali toda a questão Mas ele vai ganhar aquela torre Mesmo com dificuldade Vai conseguir Só que logicamente vai tentar fazer uma torre ali pelas bordas laterais Já tem a parte de ataque Ele vai soltando mais uma vez aquela sua estratégia De full work ranges no sistema de ataque Ele tem 40 de pop contra apenas ali 38 do seu oponente Vamos conferindo do outro lado agora a saída de skirmes Por parte do jogador conhecido como MBL AOC aqui agora aquela torre que eu já comentava Que já era certa Que ele ia fazer Ele vai tirar as duas madeiras do seu adversário No quesito galera de coleta de recursos Vamos ver ali a situação Defensiva Para seu adversário Não tem muito o que fazer Vamos ver se ele vai tentar fazer alguma questão Não tem Ele vai ter que buscar a madeira lá na lateral Já tira duas madeiras importantes do seu oponente Ele tem que ter um cuidado lá agora também Na questão defensiva da sua base Ele tem lá arquebos Para segurar o rolo lá do seu adversário Vamos analisando o torneio Legacy of the U Nos dois Semifinal de número 02 Os vencedores numa melhor de 5 games Vamos para a final do torneio Para ver quem é o melhor player de Arábia Na atualidade Pessoal O SAO vive The Viper MBL A UC São os 4 jogadores Nessa etapa de semifinal Lembrando que no início foram mais de 80 jogadores Vamos analisando aqui agora A saída Ele continua ali fazendo Os seus arquivos por fora Do mapa Dificuldade ali Agora para tentar fazer A inserção Tem um total de mais 6 views a mais trabalhando MBL A UC Pop 61 a 54 Os caras vão ali se gladiando Vamos conferindo ali a tentativa Ele tem ali uma formação aberta Para tentar trabalhar ali Com a parte de ataque Para cima Do seu adversário Tem ali o fechamento Várias unidades de arqueiro Ele vai pegando Olhem só Tentando pegar o máximo de views ali Que ele puder Embaixo daquele setor Só que lógico Que isso daí já era meio visto O que aconteceu para cima daqueles arqueiros Galera Aqueles arqueiros ali Vem só com o objetivo De pegar views Ele pegou ali pelo menos alguns views Esse foi o alvo O Donny Viper Nesse sistema de ataque Olha lá agora Custando a defesa dele lá Ele deveria ter se preocupado Em fazer alguma torre No meio daquele setor Vamos ver se ele vai trabalhar com cavalaria Ele vai fazer cavalo O jogador da cor vermelha Ele tem que lidar agora Contra vários skirmes Piques na base ali Do seu adversário Pessoal Vamos conferir ali agora A briga ali Soltando view Para partir na porrada Vai micrando ali O MBLLC Dificultando A defesa Do seu adversário Vamos conferir ali agora Paralisando a madeira Ele tem um total aqui agora De saída De defesa de cavalaria Ele também tem ali A movimentação De Linhagem Para ter mais HP Nos seus cavalos Vamos conferir ali agora Na parte superior O que que se sucede Com aquele scout Mais outras unidades militares Por todo o cenário De batalha Pessoal Ali na parte da direita A gente vai cumprindo A tentativa do jogador De viper ali De soltar os cavalos Ele vem agora aqui Para subir um castelo Ele vai para tentar matar o jogo Vamos cumprir ali agora A tentativa Para cima Do seu adversário A tentativa de soltar Um castelo embaixo Ali Para definir a conta Vamos analisar Se ele consegue A sua meta Ali de soltar E subir o castelo Vamos cumprindo 26 minutos Ele continua ali fazendo Agora para cima Do seu adversário Pega a era castel Age Olha a dificuldade Para cima Do MBL É ou se ele tem ali Agora um castelo Para lidar Ele vai subir Littar Ali para arrancar As construções Do seu adversário Vamos analisando Ali agora A subida Ali O Tarkhan Para tentar pegar As torres Do seu adversário São unidades Próprias Para questão Ali De Só que olha Limpa Para cima Do De Viper Galera Olha só O De Viper Ele foi displicente Na sua defesa Ele está com 14 mil a menos Olha só A limpeza Que está acontecendo Na base Do De Viper Galera Ele está com 17 views A menos Ali Em função Dos arqueiros Do seu adversário Nesse momento Da partida Impressionante Ali O que fez Galera No counter O MBLLC Fez uma limpeza Fez uma limpeza Economia rasa Menor Por enquanto O seu oponente O seu oponente Ele vai soltando Ele vai soltando Ainda ali Vários Tarkans Vamos compreendo Ali como é que vai Tentar pegar Pessoal Ali Os views Do seu adversário Vai tentando Tirar ali Um pouco A vantagem Do seu adversário Na questão De saída Olha ali A dificuldade Que vai impondo Um contra o outro Vai arrancando Ali os Seas Do seu adversário Só que logicamente Que não vai parar Por aí Vem mais Seas Agora fica difícil Ali a vida Do Leviper No contexto De Ataque Vamos Compreendo ali No meio Da base Vai soltando Mais alguns Monges Total De 85 a 60 De pop Para MBLLC Galera Lembrando que o MBLLC Tem 1 a 0 De vantagem Tentando aqui Trazer mais Unidades ali Como a gente confere De Tarkins Ele vai tentar Quebrar ali Pessoal Ali agora Aquela Parte de estábulo Brigando ali Para cima do seu adversário Olha ali Soltando Puro Tarkins Na tentativa Ali Econômica Vários Cavaleiros Arqueiros ali Na base Para paralisar A economia Galera Olha só a situação Do Leviper Ele vai perdendo Views aqui Vamos conferindo São 75 views Contra 80 do seu adversário Não tem Moleza Na sua Parte defensiva O Leviper Olha só ali agora Bela sacada Na parte de ataque Vai limpando Todas As partes De setor Econômico Do jogador De Leviper Ele não tem Como a gente Confere ali Uma base Defensiva Ele está Uma base Completamente open São quase 40 minutos E a coisa Vai acontecendo De todos os lados No Pelo território Do mapa Pessoal Vamos analisando Ali agora Na parte da esquerda A parte de avanço Que vai acontecendo Olha ali A dificuldade Para o jogador Na cor vermelha Ele tem ali agora Workshop Ele vai tentando Fazer ali O avanço Com os Tartans Olha a situação Difícil De base Os caras vão se gladiando Aqui por todo O território De batalha Vamos analisando Ali agora A subida Para cima Das madeiras Tem uma pop De 141 Tem 30 views A mais Trabalhando Praticamente Do que o seu adversário Forte partida Ali agora Para definir a conta Vamos cumprir MBLC Tentando passar o rodo No seu compatriota Chamada Ele tem dificuldade Olha ali A quantidade De coisas Para cima Do jogador Da cor vermelha Ali a tentativa de counter Só que o seu adversário Tem uma economia Muito mais acentuada Lá Vai perdendo Tudo Na sua base O Leviper arriscou Tudo naquele castelo E custou caro Para ele Pessoal Olha aí Por enquanto Na parte superior Vamos ver aqui agora A parte de avanço Vai quebrando ali Outras questões De ataque O Leviper Continua soltando Tudo que pode Ainda naquele setor Vai erguendo Mais um centro Ali na tentativa Desesperada De defesa Na sua base Ele vai tentando Limpar o que pode Lá Na base Do seu adversário A todo custo Com a questão Dos Tarkans Ali de todo lado Vai tentando Micrar Vamos conferir Na parte superior A quantidade Vai arrancar Vai arrancar Mais um centro E todos Do seu adversário Tem 77 views Trabalhando Contra 71 Lá na parte De ataque A tentativa De atacar Olha só ali Agora Os Tarkans Vão saindo ali A todo custo Ele tem ainda A parte superior Tem uma relíquia Lá Vai perdendo Todos os views 2 a 0 Para o jogador MBL LLC Passando Pneu No The Viper Mais Que isso Para ele Mais Economia Melhor Para o MBLLC Melhor Mais Luz Para o MBLLC Então é isso aí Que você gostou do vídeo Comenta e lhe like Até a próxima